Pessoal, peguem uma vassoura e vamos começar. Senhor Clopton, sua atenção, por favor. Desculpe, Madame Kogawa. Pessoal, temos uma novidade na aula de voo. Deem as boas-vindas. Olá. O objetivo de hoje é lembrá-los como se manobra uma vassoura de maneira segura, pois o voo é, acima de tudo, um meio de transporte. Receio que alguns tenham se esquecido. Mergulhos, giros e acrobacias não serão ensinados, muito menos tolerados na aula. Vamos deixar isso para jogadores profissionais de quadribol, como os do Toyo Hashi Tengo. Não é fã, pelo visto. Agora, vamos ver se todos continuaram praticando durante as férias de verão. A quem precisar de um lembrete, aproxime-se da vassoura, diga suba, em alto e bom tom, depois passe a perna por cima dela e acomode-se no assento. Suba! Obrigada. Agora, são vocês. Suba! Suba! Suba, vassoura idiota esfarrapada. Suba! Suba! Mantenham uma perna de cada lado. Nada de sentar de lado. Um simples vento é capaz de derrubar vocês. E se ouvirem meu apito enquanto voam, desçam imediatamente. Bom, vamos lá. A primeira aula será voar por cada aro no pátio. Tenham cuidado. As vassouras pertencem à escola e quero que sejam devolvidas intactas. Isso é brilhante. Muito bem. Agora que já conhece sua vassoura, vejamos como você se sai em um exercício mais avançado. Vamos? Os próximos aros farão você voar ao redor do terreno para um desafio maior. Que vista! Olá! Que belo dia para voar! Ótimo! Eu consegui. Ai, a velha casa de barcos. É uma pena você não ter cruzado o lago no primeiro ano. Nosso morador aquático gosta de aparecer de vez em quando. Até que é divertido. Muito bem. Tem um minuto? Sabe, vi você voando pelos aros. Parece que sabe usar muito bem aquela vassoura empoeirada da escola. Acho que você já pode encarar uma coisa um pouco mais desafiadora. Mas estou me precipitando. Não nos apresentamos. Sou Everett Clopton. Acredito que alguém da Grifinória se interessaria por uma aventura nas alturas. Estou certo? Impossível recusar. O que você tem em mente? Um pequeno desvio, digamos. Vem comigo. O tour já vai começar. Pode me acompanhar. Agora estamos sobrevoando parte de transfiguração. Lindo como sempre. Tomara que o diretor não esteja apreciando a vista da janela. É incrível ver tudo aqui de cima, não acha? Os jardins estão mais à frente e as janelinhas da sala comunal da Lufa-Lufa. Sempre achei que parece uma prisão. Como o Everett voou tão rápido? Aqui vai uma ótima dica. Incline-se para frente para ganhar velocidade. É a última hora de escapar de situações difíceis. Agora sim. Tem certeza de que não é metade hipogrifo? Ali está a famosa ponte. Imagina só quanta magia deve ser necessária para sustentar ela. E o Corujão? Um belo exemplo de arquitetura, não acha? Dicas de voo e umas voltas por Hogwarts. Que passeio excelente, Everett. O assovio da Kogawa. Nosso passeio terminou. Melhor voltarmos logo. Parece que a loja que pensou a turno. É melhor devolvermos logo as vassouras. E onde é que vocês estavam? Ah, olá, professora. Estávamos tentando praticar mais um pouco. Vocês vão perder muitos pontos por não seguirem as minhas instruções. Senhor Clopton, estou decepcionada. Você está nessa aula porque ainda não está respeitando a si mesmo. Ou melhor, a sua vassoura. Mas, professora... Chega! A aula está encerrada. E quanto a você, é melhor usar o bom senso no futuro. Anime-se. Você voou muito bem. Desculpe pelo problema com a Kogawa. Mas você tem que admitir que a vista valeu a pena. Valeu a pena perder alguns pontos da casa pelo desvio. Você parece confortável na vassoura. Com um modelo chique, aposto que superaria a Imelda. Ela é a favorita da Kogawa. Eu também daria uma lição nela se tivesse uma vassoura. Detesto ter que devolver depois da aula. Acho que eu tenho que comprar uma vassoura, então. Se você puder, compre. Eu queria uma. Sugiro que visite o Albi Weeks na Gira Tranco em Hogsmeade. Ele sempre quer testar modelos novos. Vou ficar de olho em você lá em cima. Então, eu vou ficar de olho em você lá em cima. Então, eu vou ficar de olho em você lá em cima. Então, eu vou ficar de olho em você lá em cima. Então, eu vou ficar de olho em você lá em cima. Então, eu vou ficar de olho em você lá em cima. Tchau, tchau.